Olha gente que delícia esse filé parmegiana, fácil de fazer, aqui a gente vai dar o passo a passo, vamos aprender? Eu tenho aqui bife, já estão cortados, estão bem fininhos, ficam os bifes bem levinhos, vou temperar, tempero pronto, que já tem a receita no canal, já com sal, um pouquinho de vinagre, esse é vinagre de maçã, mas pode ser qualquer vinagre, vamos mexer, misturar bem, para temperar bem essa carne. Aqui a gente verifica se o sal é o suficiente do tempero, eu penso que sim, vamos deixar uns 10 minutinhos descansando. Nós vamos precisar de um ovo, coloca um pouquinho de sal, bate, cuidado devagar, bate bem o ovo, farinha de rosca, nós vamos colocar orégano, eu gosto de temperar a farinha. Sal, misturamos bem e reservamos. O ovo eu vou colocar aqui na carne, vou misturar bem e deixar mais uns 5 minutos, o ovo ajuda a dar uma amaciada na carne. Como a nossa carne já está no ovo, agora nós vamos pegar um bife e vamos colocar na farinha de rosca. Vamos passar na farinha de rosca, dá uma apertadinha, pressiona, né? Vamos deixar a carne bem preenchida com a farinha de rosca. Os bifes estão todos passados na farinha, agora nós vamos fritar. Estou usando óleo de milho, é o suficiente para o bife fritar dos dois lados com óleo. Deixamos dourar de um lado, depois viramos. E assim nós vamos fazer em todos os bifes. Se precisar, coloca um pouco mais de óleo nos próximos bifes. Aqui nós temos o bife e a milanesa. Se você quer a milanesa, é assim, está pronto. Mas nós vamos fazer a parmegiana. Vamos lá? Já preparamos o nosso pirex. Agora nós vamos colocar molho. João, não esqueçam de dar um like. O molho, você coloca o quanto você gosta. Hum, que gostoso! Vamos colocar agora o queijo. Aqui nós estamos usando o provolone. Você pode usar também a mussarela. Aí o queijo, a quantidade, você decide. Muito bem. Agora nós vamos colocar o orégano. O orégano. E se você gosta, vamos colocar mais um pouco de molho. Vamos levar ao forno só para derreter o queijo. Está pronto o nosso filé parmegiana. Ficou no forno o suficiente para derreter o queijo. Espero que vocês tenham gostado. Bom apetite!